5. 5 para o Flamengo. 5. Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando mais uma vez para trazer as notícias e as informações do Flamengo para você. Antes de começar, mais uma vez peço a você que deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal também, botão vermelho aí embaixo, clica inscreva-se, clica lá e ative o sininho também para você receber as notificações, para que você não perca nada do que acontece dentro do Flamengo. Nós estamos aqui todo dia trazendo as notícias e tudo o que acontece no Flamengo para você. E nada melhor do que chegar aqui depois de um 5. 5. Daqueles de arrebentar contra o São Paulo, caindo tabu, caindo tudo meu amigo. Tem essa não, o Flamengo sofreu aquele gol e logo após, depois de alguns sofrimentos, alguns xingamentos por parte de alguns torcedores, o Flamengo foi lá e amassou, o Bruno Henrique resolveu a parada e o Flamengo ganhou mais uma vez de 5. 5. Mais uma vez, mais um hat-trick, teve o hat-trick do Gabigol contra o Bahia e agora o hat-trick do Bruno Henrique. De quem será o próximo hat-trick? Será que vai ser do Pedro? Será que vai ser do Michael? Será que vai ser do Vitinho? Olha aí, até o Vitinho está jogando bem, pô, Vitinho, Michael, todo mundo jogando pra caramba. E o negócio é o seguinte, vamos trazer as notícias aqui, né, o Flamengo venceu a partida de ontem, mas, né, nossos queridos Marcos Brás e Bruno Spindel estão aonde? Estão na Europa, fazendo o que? Procurando atletas, procurando fechar negócios, né. A gente sabe, né, já não é de hoje, né, que todo mundo sabe que o alvo do Flamengo são Kennedy e Thiago Mendes. Inclusive, o próprio Marcos Brás falou, ó, estamos indo pra Europa para fechar a negociação com o Kennedy e com o Thiago Mendes, lá, fechar com o Chelsea e fechar com o Lyon, né, pra trazer esses dois jogadores aí pro Flamengo, né. Fechar, conversar cara a cara, né, cara a cara ali com o dirigente, porque esse negócio de conversar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, esse negócio não dá certo. Senta, conversa, redige o contrato e acabou, né. Faz as duas contratações que o Mengão precisa, precisa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. A próxima partida do Flamengo, né, é contra o ABC no Rio de Janeiro, quinta-feira, né. Primeira partida da Copa do Brasil. O que eu quero saber é o seguinte. Você, se você é o Renate, Renate Gaúcho, o que você faria? Você pouparia o time ou manteria o time titular mesmo, os principais jogadores, todos pra poder enfrentar o ABC, o que você faria? Eu não pouparia. A não ser que a fisiologia, lógico, fale, ó, tem que poupar o Rodrigo Caio, tem que poupar o Felipe Luiz, sei lá. Aí poupa, beleza. Mas, se a fisiologia não fala nada, libera, mano, vai todo mundo. Vai todo mundo jogar, porque eu acho que esse é um jogo muito importante, que o Flamengo precisa fazer o resultado. É a primeira partida. E o Flamengo, se fizer um bom resultado, jogar em casa, vai decidir lá, né, contra o ABC, onde eles forem mandar o jogo, com mais tranquilidade, com mais facilidade, né, com um placar, às vezes, mais elástico, e aí, de repente, você pode poupar. Mas agora, nesse momento, é o momento de jogar muito. E, se tudo der certo, golear de novo, né, porque o Flamengo vem de três goleadas, né. Bahia, venceu de cinco no Bahia, quatro no Defesa e Justiça, cinco de novo no time do São Paulo, né. Foi importante, cara. Importante demais vencer o São Paulo desse jeito. Bom, então, por que coloquei o Willian na capa aí, né? Porque a galera tá animada com a possibilidade do Willian vir pro Flamengo, porque o Willian postou um story dele assistindo o jogo do Flamengo. Será que é uma cavada? Falando, ó, Flamengo, tô na área aí, né. Lembrando que o Marcos Brás, o próprio Marcos Brás falou, além do Kennedy e do Thiago Mendes, ainda negociou com mais um jogador que não vazou. Não foi falado o nome dele em momento algum por ninguém. Ninguém conseguiu descobrir ainda que nós estamos negociando com esse jogador. Ué, e se esse jogador for o Willian? Até onde a gente sabe, ele não vai renovar o seu contrato. Ou seja, pode ser que ele fique livre no mercado pra poder ir pra qualquer time. Eu acredito que a maior necessidade do Flamengo hoje é na zaga. O Flamengo precisa de mais um zagueiro, já que, assim, esse zagueiro era pra ser o Bruno Viana, mas o Bruno Viana não tá jogando nada. Aparentemente ele não está comprometido e tudo mais. Então o Flamengo precisa de mais um zagueiro. O Bruno Viana já provou que ele não é esse zagueiro. Então, beleza. Agora, se houver uma oportunidade pelo Willian, ó, baita reforço, né? Vai que o cara tá cavando a vaguinha dele. Porque, lembrando que ele não é flamenguista de origem. Ele nasceu lá no Corinthians, né? Não sei se ele é corintiano, acredito até que ele é. Então, pô, o cara tá assistindo o jogo do Flamengo postar. É porque, cara, ó, não tô falando que o Willian vai vir pro Flamengo. Antes de mim falar alguma coisa dessa, né? Mas, por que não? Por que não? Um grande jogador, joga pela direita, posição que o Flamengo tá precisando. Pô, tem o Kennedy vindo, é ponta, beleza. Mas, cara, se você traz um cara como o Willian pra colocar no elenco, você reforça o Flamengo de uma forma, assim, não dá nem pra contar. O maior reforço que o Flamengo trouxe nesses últimos tempos, pra mim, se chama Renato Portaluppi. Né? Já dá pra ver claramente que ele trouxe com ele o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Michael e o Vitinho. Os caras que nunca jogaram nada no Flamengo começaram a jogar agora com o Renate. Então, pra mim, o maior reforço do Flamengo é o Renato Gaúcho, que trouxe com ele quatro jogadores. Mas, né, arrumou o Flamengo. O Flamengo hoje não é mais um time, um bando em campo. Nada, é um baita de um time jogando muita bola. Pelo menos nesses três jogos aí, né? Teve o jogo também contra a Defensa e Justiça lá na Argentina. Mas foi o primeiro jogo do cara, a gente ganhou ainda, mesmo sem jogar nada. Né? Então, dá pra ver uma grande evolução do Flamengo na mão do Renato Portaluppi, principalmente por parte de jogadores que não estavam jogando absolutamente nada. E isso, pra mim, é incrível. Renato Gaúcho, em quatro jogos, ganhou quatro jogos e deu três goleadas. Isso é uma coisa incrível. É incrível. É, são cinco mais cinco. Dez, quatorze, mais um, quinze gols. É, em dois gols sofridos. Um deles nem foi uma falha absurda do Diego Alves, né? É uma coisa assim, é um absurdo. O que o Flamengo vem jogando é um absurdo. É um absurdo. Espero que continue assim por muito, muito tempo. Então, tô falando que o Willian vai vir pro Flamengo? Não, não tô falando. Mas só estou mostrando que os Marcos Brás e o Blue Spindle estão na Europa, negociando com os jogadores. O Flamengo tem mais um jogador. O próprio Marcos Brás falou que está negociando com mais um jogador que ninguém sabe quem é. E aí o Willian, que está perto de sair do time dele, posta uma foto assistindo o jogo do Flamengo. E a gente sabe que é uma das necessidades do elenco. E, cara, quem não quer vir jogar no Flamengo hoje, né, cara? O Willian, vai que o cara quer ir pra Copa 2022. Pô, nada melhor do que vir pro Flamengo e arrebentar aqui. Quem sabe ele não ganha uma vaga, né? Imagina, Bruno Henrique de um lado e o Willian do outro. Meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho